E hoje em dia, então você deu esse contexto histórico, hoje em dia o feminismo tá muito associado aos partidos, né, também. Os partidos de esquerda tomaram pra eles essas pautas, né? As pautas de proteção à mulher e tal. Quer falar alguma coisa, Amelie? Só aqui que eu pesquisei o primeiro caso de AIDS foi em 1978. É, mas eu lembro... É, mas em 80 mesmo assim... 80 foi quando explodiu. É, explodiu. É. Caramba, em 78? 78. Nossa. Ah, mas é. Eu tava na oitava série quando eu comecei a falar isso. É isso mesmo, cara. Eu tinha 8 anos. Pô, caramba. É mesmo, final dos anos 70, começo dos anos 80, é verdade. É, e aí hoje o que elas fazem? Né, elas... Sempre aquela fumaça, né, aquela coxina de fumaça maravilhosa que todo esquerdo já sabe fazer. Então elas se apropriam das pautas da defesa da mulher. Ah, então hoje você pergunta pra uma mulher comum, né, na rua. Você fala, ah, você é feminista? Sou. Por quê? Ah, porque eu sou contra o aborto e sou contra a violência doméstica. E eu quero a igualdade. Ô, linda, mas quem que é a favor... Você conhece alguém que é a favor do... Perdão, do aborto? Não. Eu sou a favor da... Eu sou contra o estupro e sou contra a violência doméstica. Tipo, quem que você conhece que é a favor do estupro? Você conhece? Porque assim, né, inclusive, se você conhece... Claro que não. Eu sugiro que você se afaste dessa pessoa, né? Os caras que são a favor, eles estão presos ou vão ser presos, provavelmente. Exatamente. Então, é... E aí quando você fala isso, elas falam... É uma falta de conhecimento, então. É, total, uma falta de conhecimento, porque é uma cortina de fumaça. Mas assim, existem... É óbvio que o estupro tem que ser combatido. É óbvio que a violência doméstica tem que ser combatida. Só que, vamos lembrar que elas... A partir do momento que você partidariza, né? Que você exclui metade da sociedade, né? A sociedade é composta por homens e mulheres. Quando a gente fala de estupro, né? Eu que trabalhei um tempo em comunidade. Você chega lá, você vê que tanto meninos quanto meninas são estuprados todos os dias. Então, por que que você tá colocando o estupro da mulher como uma coisa mais importante do que estupro em relação ao menino? Tipo assim, por que que o feminicídio é mais importante do que o crime passional contra homens? Por que que uma vida vale mais do que a outra? Então, essa divisão, essa dicotomia que a esquerda faz, né? Aquela coisa de dividir pra conquistar, ela tá em todos os lugares, mas principalmente no feminismo. E aí eles começam a se embasar em números falsos e enviesados pra partir dessas premissas. Então, você olha lá, o meu primeiro grande cancelamento, não derrubamento, cancelamento, foi quando eu postei, há uns quatro anos, alguns números do próprio IPEA, né? Do Atlas da... Eu nem confio nesses dados, tá? E quando eu falo isso, as pessoas, ah, você não confia nesses dados, mas está falando. Eu falei, não, eu estou usando dados nos quais vocês esquerdistas se baseiam. Então, já que é pra usar os dados do IPEA, vão usar todos os dados, não só os dados que interessam pra vocês usarem. Que é o que a mídia faz. E aí, o que que a mídia faz? Então, e a última vez que a gente teve esses dados expostos, isso foi em 2014, porque em 2014 foi a última vez que o IPEA expôs o número de homens vítimas de homicídio passional, de crime passional. E aí? Então, lá em 2014 você teve 60 mil homicídios. E aí, desses 60 mil homicídios, 8 mil eram contra a mulher. Então, 8 mil mulheres morreram naquele dia vítimas de homicídio, enquanto 52 mil homens haviam morrido de homicídio. Mas, o que que a mídia faz? Ela coloca assim, 40% das mulheres que morrem por ano são vítimas de feminicídio. E você me desculpa, mas pra mim, feminicídio nada mais é do que o crime passional. Tipo, eu me recuso a acreditar. Você conhece um homem que matare... Tanto que todas as... Tanto a lei Maria da Penha, quanto o feminicídio, Todas essas acusações são contra maridos, namorados, ex-namorados. Tem que ter uma ligação afetiva. O cara, se ele odeia tanto uma mulher, ele não vai se relacionar com uma mulher. Ele mata porque ele tá com ciúmes, porque a mulher traiu, porque sei lá o quê, entendeu? Ou um serial killer da vida que é uma coisa rara, uma exceção. Sim, existem psicopatas, existem, claro, de todas as formas. Mas não é a regra. A grande maioria ali é crime passional. Só que contra homem não tem nome, contra mulher tem um nome que é feminicídio. Então o que a mídia na época falava? Era assim, 40% das mulheres que morrem por ano são vítimas de feminicídio. E enquanto isso, apenas 8% dos homens vítimas de crime passional... Perdão. Enquanto isso, apenas 8% dos homens que morrem por ano são vítimas de crime passional. Ou seja, são mortos por suas cônjuges. Entendi. Só que quando você vai fazer a conta... A conta. A conta, eu até tenho esse número aqui, porque eu postei isso na época. Então assim, você tinha 54.870 homens que morreram vítimas de homicídio naquele ano. Perdão, eram 6%, não eram 8%. 6% vítimas de crime passional. Isso dá 3.292 homens. Tá. Quando você vai... E aí, enquanto isso, 4.757 mulheres haviam sido vítimas de homicídio naquele ano. Tá. 40% de 4.757 dá 1.902. Ou seja, segundo o IPEA, em 2014, 3.292 homens foram mortos por suas cônjuges, enquanto 1.902 mulheres haviam sido mortas por seus cônjuges. Agora, quando você coloca esses dados, as feministas ficam loucas. E elas não querem saber de números. Mentira. Elas não querem saber da verdade. Elas querem saber de números que corroborem com a militância delas, com as narrativas delas. Então elas ficam completamente surtadas. Aí você vê a doença que é esse movimento. Ninguém quer compromisso com a verdade. Elas querem só a militância. Elas querem embasar todo o lifestyle libertino que elas querem viver. Porque, na verdade, pra mim, no fundo é isso. Elas querem direitos iguais só na hora da libertinagem. Porque na hora de pagar conta elas não querem. Na hora de trabalhar a mesma carga horária que os homens elas não querem. Na hora de ter os trabalhos mais árduos elas não querem. Eu não vejo feministas lutando por ter mais vagas de mulheres na profissão de pedreiro. De minerador. Eu vejo elas lutando por ter uma posição de CEO. Entendeu? Eu vejo elas lutando por ter cargos altos legislativos. Então é muito cômodo, né? Muito fácil. Então não se trata de direitos iguais, né? Aquela história. Elas querem o privilégio de ser mulher. O poder dos homens. E as consequências de... As responsabilidades de nenhum deles. Porque na hora que vai... Na hora do vamos ver é tipo Ah, não, mas aí eu sou mulher agora. Quando interessa elas não querem direitos iguais. Ah, você acha que elas querem ir pra guerra? É, tem uma piada do Bill Burr. Que ele fala que não tem feminista no incêndio, né? Mulheres e crianças primeiro e tal. Do Titanic, né? Imagina ele vir. Do Titanic, você acha? Ele falou, a feminista mais radical Tá fundando o Titanic Ela vai fazer duas trans. Você fala, não, eu tô aqui primeiro. Ele falou que se é igualdade, é igualdade pra tudo, então. Exatamente. Também na coisa boa e na coisa ruim. Elas vêm falar, não, mas é... Aí elas mudam de escolha. Elas vão pivoteando, né? Qual que é a resposta pra isso? Elas falam assim, não, mas é questão de equidade. Porque as mulheres já são desprivilegiadas pelo sistema patriarcal, professor. Porque a gente já tem que parir, a gente já tem a menstruação, que é um horror. Não, assim, na boa. Tipo, elas falam, a gente já é muito oprimida durante toda a nossa vida, então a gente tem que ter, sim, alguns privilégios. E, na verdade, é uma grande, é uma grande de uma retórica porcaria, né? E falaciosa. Porque eu não vejo... Poxa, eu sou mulher, eu tenho 36 anos. Eu não lembro de ter sido desfavorecida em algum momento da minha vida por eu ser mulher. Muito pelo contrário. Eu só me dei bem sendo mulher. Eu atuei em quatro, cinco profissões diferentes, onde nunca houve essa disparidade salarial que elas falam. Inclusive, esse é um outro assunto que é uma grande de uma falácia. Ah, é? Como que é? Eu sempre ouvi isso também, que as mulheres ganham menos proporcionalmente do que o homem na mesma posição, no mesmo lugar. É verdade isso? Então, se fosse verdade, por que que as empresas que visam o lucro, as empresas capitalistas, não contratam só mulheres? Se vai custar menos para elas, se elas vão ter mais lucro. Não seria mais fácil? Ou será que o machismo é maior do que o interesse do capitalista de ganhar dinheiro? Isso é uma completa loucura. Mulher que fala isso não tem noção. Mas mesmo assim, tem um economista americano chamado Thomas Sowell, e ele fez um estudo muito interessante, que constatou que mulheres que optaram por não casar e não ter filhos, na faixa dos 40, 40 e poucos anos, comparadas a homens que nunca se casaram, ganham mais do que os homens que optaram pela mesma coisa. Eu vejo mulheres que são solteiras na cidade e elas são muito bem sucedidas. Exato. Porque o que que acontece? Você vai chegando perto dos 30, os 30 e poucos, a mulher fala, opa, aí começa a bater o relógio biológico, ela fala, quero casar. E aí, é natural que ela opte por criar, né, tá mais próxima dos filhos dela. Então, o que que vai acontecer? Ela vai acabar escolhendo profissões que demandam mais esforço físico, também, que tem uma... Menos esforço físico, que tem uma carga horária reduzida, ou que ela possa ser maleável. Mais maleável. Exato. Pra ela poder estar perto dos filhos. E não tão falando só ali dos 4, 6 meses de licença maternidade, tão falando de toda uma primeira infância da criança, que a mulher, intrinsecamente, né, biologicamente, por mais que as feministas relativizem isso, mas que é sim importante que a mãe esteja lá. Poxa, isso é... E... Então, elas optam por largar os empregos, e depois, claro, você passa 5, 6 anos longe do emprego, você vai voltar... É óbvio que você não vai estar no mesmo patamar do que o homem que passou lá esse tempo todo trabalhando, né, que foi adquirindo conhecimento, que foi fazendo curso, que foi... Tem uma outra coisa, os homens têm mais propensão, eles têm mais facilidade pra viajar, eles têm mais disponibilidade pra tudo, né, eles... Normalmente, eles consideram fazer mais hora extra do que mulheres. Então, tem todas essas questões que justificam completamente as vezes... Mas são assuntos tabus, né? Por exemplo, eu não posso falar... Você não tá no seu lugar de falar. Eu não tô no meu lugar de fala. Mas você, sendo mulher, quando você fala isso, você já deve ter debatido com feministas. Tem uma resposta racional ou é sempre alguma coisa de que, ah, você é contra o movimento? Olha, nunca teve uma resposta racional. Não. Não. Porque, por exemplo, é a primeira vez que eu tô ouvindo que os números não são verdadeiros em relação a que mulher ganha menos do que homem. Porque eu sempre ouvia essa conversa, tanto de homens quanto de mulheres que vieram aqui, né? É, não faz sentido. Não faz sentido, até porque na lei isso tá previsto. É igualdade. Inclusive, se você... Se você... Se você... Estou dando de casamento. Se você é mulher trabalhadora, tá no mesmo... Exercendo o mesmo cargo numa empresa. Com a mesma carga horária. E tiver um homem fazendo a mesma coisa que você. Vai lá. E outra coisa. Com o mesmo currículo. Você processa a empresa, você vai ficar rica. Ah, na nossa... Na produtora, a fábrica de quadrinhos, quem ganhava mais? As mulheres. As mulheres. É. Elas estavam... A Dani, a Lu... A Dani, a Lu... A Carla... A Carla... Eram três mulheres que ganhavam mais em uma produtora que eu tinha de 25 pessoas. Mas não é porque... Ai, vou pagar a mulher porque eu quero dar... Não, porque era... É pelo quanto você entrega. Não, e o tipo de trabalho que elas faziam... Exato. Que é um trabalho super importante. Ela ia visitar cliente. Ela era o meu braço direito, a Dani. Ela decidia as coisas por mim. Sim. Olha a responsabilidade. Quem é a Carla? Era a que ajudava ela, entendeu? O Leni, na época, ele era editor. Outro era desenhista. Cuidava da parte artística, mas... Mas vocês reportavam a ela. Em nenhum momento a gente falava... Nossa, temos só mulheres. E nunca foi problema. Foi sempre legal. E engraçado, a gente fez vários testes. Isso eu tô falando... Não é preconceito. É teste mesmo. De desenhistas. E não dava o certo. Por quê? Porque virava muita noite. Não tinha final de semana. E o homem... Puta, o cara fica aí com ela com o colchão. E a mulher, pô, ela não se sentia muito à vontade. Ou não aguentava a carga horária. Então, por outro lado, essas profissões que ganhavam mais e tinham uma carga horária mais de boa, elas conseguiam. E eram melhores do que os homens na mesma posição. Sim. Né? Exatamente. Porque a Dani também não tinha horário. Mas ela conseguia fazer de casa. Ligava de casa. Falava com o cliente. Resolvia o problema. E os caras, na parte braçal mesmo, de ficar lá, era só homem. E a gente sentava, colocava a mulher e não aguentava. Não aguentava. Porque era uma rotina muito pesada. É pesada. Pressão psicológica. Não dá pra relativizar. Exato. Tanta pressão psicológica e a mulher... Desculpa, a mulher é mais suscetível psicologicamente e fisicamente. A gente é biológica. E tinha também... Aí que tá. Tinha também o fato da mulher ser casada ou ter namorado. O cara fica, pô... Você vai passar o final de semana inteiro com, sei lá, 10 homens lá. E o cara... E a mulher... O cara... Ou ter filho também, né? É, ou ter filho. Pô, tem que fazer... Exato. Exato. Então, assim... Eu não tô falando que é melhor ou que pior. Eu tô falando que funcionava pra mim. Nas posições de liderança e de gerenciamento eram três mulheres. E na braçal mesmo de fazer o material dava certo mais homens. Mas tinha mulheres que faziam frila, né? De casa. Elas em casa coloriam, desenhavam e aí funcionava. Então, assim... Pra cada assunto é uma solução diferente. Isso é a experiência que eu tive lá. Aqui com a gente temos duas meninas que fazem corte, né? Exatamente. Que trabalham de casa. Que trabalham de casa. E também não tem horário. Também trabalham que nem dois. Que nem nós. Que nem nós. Igual. Não tem... Ah, é mulher não. Trabalha que nem a gente. É. Então, é muito... É, exato. E aqui tem... Cada caso é um caso, né? É difícil você generalizar. Na medicina, homens... Médicos ganham mais do que... Porque, normalmente, os homens acabam escolhendo especialidades que demandam mais força física. Tipo, o cardiologista. Tem muito mais homem cardiologista que tem que ficar lá operando oito horas, né? Fazendo cirurgia. Do que a mulher que, normalmente, vai escolher a geriatria, vai escolher... Tem a escolha da mulher também. É, pediatria. Por que que não tem mais mulher fazendo tal coisa? Talvez porque elas não se interessam. Elas não queiram, exato. A gente tem que levantar um empoderamento mulher. Tem que ter mais mulher. Por que que tem que ter se ela não quer? Engenharia, por exemplo, tem mais homem do que mulher, né? Normalmente. Sim. Assim como na moda tem mais mulher. É. Modelo ganha muito mais do que nutricão, mas mulher. A mulher é modelo. E as modelos mulheres ganham muito mais do que modelos homens. No mesmo tipo de... Isso é incomparável. As maiores modelos, os maiores modelos, quem ganha mais? As mulheres. É, porque no... Nutrição é mais também dominado pelas mulheres, que minha mulher tá entrando na... Exatamente. Exatamente. Porque também tem isso, né? Quando você fala... Aí sempre comparam a Marta e o Neymar. Pô, quanto de renda... Quanto gera... Quanto gera de renda o Neymar, né? Você ganha quanto você gera. Se o futebol feminino gerasse o mesmo de grana, ela ia ganhar a mesma coisa ou mais. Da mesma forma, a Gisele ganha não sei quantas mil vezes mais do que o modelo mais bem pago. Por quê? As pessoas estão mais interessadas em ver a Gisele na Vitória Secret do que o fulano de Coquinha, entendeu? Exato. Exato.